Constantino, o Grande. Imperador de Roma. César Augusto. Ele construiu uma nova Roma e uma nova religião. Ele os fundiu em um império que durou séculos e mudou o mundo para sempre. Seu poder, autoridade e influência moldaram nosso mundo. Esta é a história dele. Uma história de romance, intriga, poder e conquista. Constantino, o Grande. O Revolucionador. A CIDADE NO BRASIL